Me abraçar, me beijar, me chamar de meu amor Eita que o menino Nando aqui tá todo empolgadinho Por quê? Porque hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo fofinho de banana Que vai te abraçar, vai te beijar, vai esquentar a sua alma nesse dia frio Então clica aí no gostei e partiu receita Pra fazer esse bolo maravilhoso de banana, primeiro vamos peneirar alguns ingredientes Aqui você vai peneirar 2 xícaras e meia de farinha de trigo Peneirando a farinha de trigo e esses ingredientes vai fazer o nosso bolo de banana ficar bem fofinho Vai peneirar também 1 xícara de chá de amido de milho A nossa querida maisena, mas aí você compra da marca que você quiser Vai colocar também 1 colher de sopa de fermento E por último, meia colher de chá de canela A canela é a gosto, é opcional Se você gosta, você coloca, se você não gosta, você não coloca Aqui eu só vou colocar meia colher de chá Acrescentou esses ingredientes, você vai dar uma misturada Até ficar tudo assim, bem misturado E é bom você peneirar também pra não ficar com nenhum gruminho de amido Nenhum gruminho de farinha de trigo E o amido de milho nessa massa de bolo vai incrementar a fofura no nosso bolo de banana Feito isso aqui, misturou, você vai reservar Pra essa segunda parte da receita, você vai colocar no liquidificador 1 xícara e meia de chá de leite integral 1 xícara e meia de chá de óleo Vai acrescentar também 4 ovos E vai colocar também 1 xícara e meia de chá de açúcar Lembrando que a minha xícara tem 240 ml E o ingrediente tá aqui na descrição do vídeo Tá em xícara, em grama, tudo certinho Colocou esses ingredientes, você vai bater até ficar tudo bem misturado Bateu, ficou tudo bem misturado Você vai acrescentar as bananinhas Você vai acrescentar 4 bananas bem maduras Acrescentou as 4 bananas Você vai voltar a bater até a banana ficar bem triturada Até ficar tudo bem misturado Aí você vai pegar a mistura que acabamos de bater no liquidificador Vai despejar na tigelinha No caso aqui, no tigelão E vai misturar até ficar tudo bem homogêneo Ficou tudo bem misturado Você vai acrescentar em uma forma Untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo Você vai raspar bastante aí a tigela Caso você queira, você pode fazer que nem o Nando aqui Faz uma misturinha de açúcar com canela Aí fica a seu critério Você pode botar um pouco mais, um pouco menos Aqui eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar E meia colher de chá de canela Mas aí fica a seu critério Pega essa misturinha Coloca aqui por cima do bolo Meu Deus do céu, olha pra isso Que maravilha Aqui eu vou deixar pro final pra decorar Aí você vai levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Por uns 40, 50 minutos Passou uns 40 minutos Vai lá, dá uma olhada Se fica douradinho na parte de cima Se a sua casa estiver cheirando da bolo de banana Você faz o teste do palitinho Enfia bem no centro do bolo Saiu sequinho É porque já está bom E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita De bolo de banana maravilhosa O meu ficou 55 minutos Mas lembrando que o tempo no forno Vai depender de cada forno E esse bolo ele fica bem fofinho Bem estruturado e bem gostoso Ele não fica enjoativo Ele não fica aquele bolo muito doce Dá pra você comer o bolo todo Aí de uma sentada Que você não vai nem perceber Eu vou comer aqui o meu Hum Maravilhoso Beijinho na pontinha do nariz Se inscreve aí no canal Caso você não seja inscrito Não seja inscrita Tchau Eu vou comer mais um pedaço Hum Tchau Mais um pouquinho Hum